Abertura Deixa dormir nos teus braços Sente meus abraços Sei quem você quer Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Ai que vontade louca De beijar-te a boca De sentir você Deixa te dar meus carinhos Te botar no ninho Pra não te perder Deixa dormir nos teus braços Sente meus abraços Sei quem você quer Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Ai que vontade louca De beijar-te a boca De sentir você Deixa te dar meus carinhos Te botar no ninho Pra não te perder Deixa eu deitar no ninho Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Obrigado.